Eu tava até com o fone aqui gravando o vídeo de react ao anúncio do Loud Tank, porque a Loud agora sim finalmente anunciou oficialmente a sua nova line pra 2025, então vamos fazer algumas ponderações aí, será que esse time com esse core vai pra frente, vai dar certo, qual o problema que pode ter, qual o problema que não pode ter, falar sobre a mudança de função do twist e muito mais. Demorou? Então já deixa o seu like aqui, já comenta depois também do vídeo a sua opinião e se você chegar até o final do vídeo, comenta escova de cabelo, eu recebi inclusive recentemente, na minha diga de início para o meu namorado, uma escova que aparentemente é a mais chique, pessoas que conhecem de escova de cabelo vão saber me afirmar aqui, mas essa aqui parece que é top, então vou usar. Enfim, começando. Vamos entender qual era o ambiente da Loud nessa janela de transferências. Perdeu o Les, perdeu o Sadak. Só nisso, igual o Sassi falou e acho que outros analistas disseram também, não tem jeito de você dar um upgrade. Perdendo o Les, um dos melhores do mundo na função e quando motivado, melhor ainda, quando encaixado no time, né? E perdendo o Sadak, que querendo ou não, depois de ter um ano de 2024 extremamente esquisito e com várias coisas que deixaram muita dúvida na gente, ainda assim é uma das grandes mentes pensantes, um dos jogadores mais valiosos da história do jogo. Então a Loud vem de perder jogadores importantíssimos, que aliás poderia ser até um assunto de outro vídeo. Por que que os times brasileiros perdem tantos talentos assim? É uma vontade mesmo dos brasileiros de viverem lá fora e terem novas experiências em outras regiões e países? É dinheiro, é salário, é contrato, é opção de pegar patrocínios e coisas externas, que a gente sabe que as organizações muitas vezes dificultam para não ter conflito com a organização em si. O que que está acontecendo? Por que que isso acontece? Acho que é um tema de um outro vídeo. E aí você chega numa equipe que muita gente falou que é uma grande panela. Não, é uma panelinha, isso aí é só porque os caras são amigos e tal, e os caras até respondem isso no vídeo de anúncio em si. Por um lado, eu até acho que você pode considerar uma panela, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que dadas as opções do mercado, quem que a gente poderia pensar que seria muito melhor, muito acima, indiscutivelmente acima do DG e do Vini, e que seria uma pessoa talvez mais distante do core desse time. Porque querendo ou não, por mais que tenham tido brigas em 2023 e aquela questão toda do Sadak, do Les e do Sassi, que hoje os dois já estão resolvidos e tal, ainda assim foi um time que sempre aparentemente manteve um clima bom. E eu costumo dizer que os times que mais ganham, ou são os times que tem um clima absurdamente bom, ou os times que se odeiam muito. Só que obviamente os times que se odeiam muito não é nada saudável, e a gente muitas vezes não é certeza, e pra dar um problema é dois palitos. Então é importante você manter esse clima, é importante você manter o jogo mais aberto na hora de um feedback, na hora de você trocar essa ideia, na hora de você saber que a pessoa do seu lado não tá querendo te jogar aos leões, ou tá querendo falar uma groselha pra que você caia do time, pra que outra pessoa seja substituída, não. É uma ideia de que realmente a pessoa tá às vezes te passando um feedback negativo, ou chamando a sua atenção, porque ela quer o seu bem, ela sabe o quão importante é pra você estar ali com aquela oportunidade dentro daquele time. Então eu não tô passando pano pra uma possível panela, eu acho que se foi uma escolha realmente muito panelada, a gente vai ver, porque os resultados não vão aparecer, e aí vai ser um problema gigantesco, mas mesmo assim o problema é que talvez um time muito tretado tivesse mais dificuldade em resolver, só que de novo, dentro do cenário, ah, mas o Rafão poderia ter sido IGL, poderia ser IGL também, poderia jogar até mesmo junto do DG, que já jogaram juntos e tal, mas aí você traria o Peu, o Peu acabou de sair, pode ser que o Peu tenha falado algo que ele não gostou dentro do projeto, e aí o Rafão entraria desanimado, ou então não clicaria, ou então não teria a confiança da comissão, você entende como existe muita coisa pra montar um time, que é um grande casamento de seis, sete pessoas, pra dar certo? Então dentro do que tem hoje no mercado, tirando vai o Zap, tirando talvez os IGLs, né, de outros times brasileiros que tiveram resultados legais, quem que você indiscutivelmente colocaria no lugar, né? Então existe, acho que pra mim, um pouco dessa questão, eu não vejo um problema gigantesco ser a força da amizade ali dentro. Pensando em core, muita gente fala que a Laude ainda é o time favorito do Brasil, mesmo com a 2GAME ganhando a Sension e jogando bem, porque a 2GAME tá assim, o Spike e tal, 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 por conta desse core, que já não é um core mais de novatos, hoje o Calvanzinho e o Twist, por mais que sejam novos, eles não são novatos, e o pancada obviamente nem se fala. E eu acredito que sim, porque tudo bem, agora a gente tá pensando no MIBR, que tá cotando o Aspas e o Aspas fechado no MIBR e tal, só isso já dá uma força gigantesca pra equipe, mas ainda assim, todo o restante do time do MIBR é uma grande incógnita, e por conta disso a gente não sabe como vai fluir. No papel hoje, talvez a Laude não seja o time que tenha mais potencial, ou talvez seja o segundo time com maior potencial, por conta do Aspas no MIBR, mas hoje no papel é o time que tem um favoritismo maior, e um core mais sustentado, mais sólido, mais concreto. Então, mesmo que o Twist faça uma mudança de função, o pancada se mantém na função de controlador, a Astra talvez voltando pro meta, e ele sabe jogar de Astra, ele já jogou de Astra, os números em geral de Astra dele são até melhores do que de Omen, mas claro que tem muito menos jogos de Astra do que de Omen, mas não deve ser uma grande dificuldade. O Calanzinho, no meta onde os iniciadores são muito diversos, ele teve, querendo ou não, em 2024, que jogar de Brite, jogar de outras coisas, então ele pode ser um cara também a somar muito em relação a isso, e a mudança de função do Twist, pra mim, é melhor do que se ele tivesse ido pra Flex. Não só porque o Vini teria que ir pra Sentinella, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas porque o Twist fez as duas funções, em momentos distintos da sua carreira, que pra mim casam mais com a mudança de função pra Sentinella. Que são o Duelista, que é a tendência, Duelistas indo pra Sentinella, o Leaf fez isso, o EA aparentemente vai fazer isso também, porque você pode ser aquele Sentinella que vai definir uma trocação individual, que vai ganhar, que vai buscar mais contato, vai buscar mais jogo, num momento onde o Valorante Mundial tá sendo muito rápido, muito dinâmico, e muitas vezes o Sentinella precisa ganhar um espacinho a mais, ou pelo menos entrar mais forte numa trocação, numa posição específica, num pixel, num ângulo específico, pra buscar aquela kill. Então, ter um cara que tem o potencial de mira pra fazer isso, é muito importante. Se não vir aquele Sentinella retrancado, aquele Sentinella bunda mole, que não troca tiro, que espera um ano e meio pra jogar, e que se o bloco tá afogado, o cara não faz nada, o cara não ganha espaço. E eu não acho que o Twist vai ser esse cara. Primeiro, pelo potencial de mira, segundo, pela noção de timing que o controlador te dá. Como você gerencia grande parte dos recursos, do que tá acontecendo na sua tela, e você entende os timings de entrada ou não, de Spike Site, etc., de explosão ou de batidas, esse entendimento de timing, mesmo que o Twist não tenha sido o cara que jogava de Viper, o cara que jogava de Astra, ainda assim, é muito importante. Então, eu realmente imagino que isso vai ajudar ele a se movimentar e a fazer essa transição pra Sentinella. Eu não acho que a Vice, por exemplo, vai entrar no Metal, e ele jogou um pouco na pré-temporada, mas o mundo inteiro ainda tá meio relutante com ela, vários jogadores achando o Marromeno, mas, no caso de uma composição aí que, sei lá, vai ter dois controladores, talvez ele até possa jogar com esse segundo controlador e possa ser uma opção interessante pro time da Laude. Então, eu acredito que é melhor ele ter ido pra Sentinella do que ele ter ficado realmente de flex e tentar colocar o Vini num Sentinella. E aí, por que disso? Porque, já foi falado várias vezes e vale a pena aceitar de novo, a grande diferença pra um IGL é se ele joga do bloco ou não. Se o Vini fosse um cara que é exclusivamente Sentinella, como o John Cure tava sendo antes da pré-temporada esse ano, ele teria uma visão de jogo completamente diferente, um estilo de dar calls completamente diferente e precisaria de alguém lá na frente pra auxiliar nessas calls mais imediatas de explosão de spike site, de rotação e tudo mais. O Pancada faz isso? Faz, mas normalmente quem faz essa segunda call é o iniciador. O Cauãzinho poderia fazer isso? Sim, mas mudaria muito ainda assim a comunicação e o jeito de jogar do próprio Vini. Então, já que ele tá chegando pro Tier 1 pela primeira vez no Valorante, pra jogar num VCT, pra ter essa experiência nas franquias, nas parcerias, é importante que ele se sinta em casa e jogando da melhor maneira mais efetiva possível. Então, eu não acho que tenha sido ruim, não, o Twiz mudar de função. Eu só realmente espero que a torcida entenda isso e que se ele começar mal, a torcida entenda é que é difícil ainda assim você mudar de função, em especial no alto nível. Tô falando aqui que é mais fácil, que é mais de boa, dado o passado dele, mas ainda é difícil pra caramba. Então, é muito importante que a galera entenda isso. Não que passe pano, a crítica, ela tem que existir. Claro que o Twiz me parece um cara muito responsável que não vai meter o louco, mas é importante entender também a situação no qual o Twiz esteve e pelo menos apoiar que seja durante a pré-temporada, primeiro campeonato. Apoiar, na verdade, sempre, mas manter as críticas talvez um pouco mais de boa até que ele realmente se estabeleça na função e aí possa mostrar a que ele veio, mostrar o entendimento que ele teve da função e de tudo que ele tem que fazer como sentinela. E aí, o último ponto, pensando no individual do Vini, eu até, o penúltimo ponto, eu até tinha uma dúvida pensando no Vini, porque quando ele foi fazer uma transmissão na Riot, ele, como convidado, foi um cara muito quieto, um cara que quando falou do jogo, nos comentários dentro do jogo, foram comentários legais, mas comentários que talvez não tivessem mostrado uma função, um olhar muito tático, muito diferenciado, sabe? Então, não que eu estou chamando o cara de burro e raso, pelo amor de Deus, não criem essa fanfic, mas eu achei que talvez tenha faltado um pouco, pensando na experiência toda de IGL e não IGL que ele tem dentro do jogo, mas todos os jogadores que eu vi parabenizando o Vini, não só parabenizaram, mas falaram, pô, o moleque manda bem, acho que merecia uma oportunidade, pelo menos, para poder se provar. Então, eu acho que eu fiquei com uma impressão um pouco negativa, mas às vezes o cara só não gosta de falar ali na pressão das câmeras, na pressão de uma transmissão com pouco tempo, mas às vezes dentro do jogo a pessoa se transforma e isso acontece, né? Então, eu desejo sorte, talvez dos jogadores o que eu mais tenho as minhas dúvidas, assim, se realmente vai tancar esse momento de um Tier 1, né? E aí a gente pensa que também a comissão técnica da Laude aparentemente vai ser reforçada, muita gente até falando do Bazookinha voltando para trabalhar com o STK, a gente não sabe exatamente como que vai ser, né? Esse rolê, se realmente o Bazooka vai voltar ou não, mas o mais importante é a comissão técnica da Laude precisa trabalhar nos 300%, já precisa estar trabalhando para definir um sistema de jogo dessa Laude junto com o Vini de uma maneira que ele fique confortável, confiante e não prenda esse time. Esse time é extremamente baludo, é um time que é mais baludo no individual, talvez, ou chega perto, ou enfim, é acima, mas por pouca diferença, da Cru de 2024, que tinha também esse potencial muito grande de só explodir e meter o louco, até da própria Leviathan, pensando mais no meio do campeonato, que a Leviathan era mais solta, claro que mesmo o potencial de bala do Aspas é difícil, mas vamos pegar o todo. Eu sinto que é mais ou menos o mesmo estilo de jogo, não vai ser um time taticamente refinado pra caramba. E eu não estou falando que os caras vão pugizar, mas na minha visão não vai ser um time que vai jogar muito distante em termos de composição, porque na Hero Base o DG jogava ali em composições muito diferentes, composições que às vezes tinham mais KO, por exemplo, do que o normal, pra habilitar ele no primeiro tempo e fazer com que ele pegasse essas primeiras eliminações que foram tão importantes e que é muito a marca registrada dele. Mas é importante que a Laud entenda que talvez composições muito diferentes exigem uma carga de manutenção muito grande que pra um time novo que muda o IGL, muda a forma de pensar, é difícil. Em especial se o STK estiver sozinho realmente na comissão técnica e pior ainda. Então a principal preocupação, prioridade da Laud agora, na minha visão, tem que ser estabelecer um sistema de jogo simples, porém efetivo, que deixa os caras fazerem microplays, que deixa os caras um pouco mais livres pra jogar um pouco mais pra frente, que seja dominando espaço ou fazendo batida ou fazendo ações do mapa buscando as eliminações. Você não vai esperar que esse time seja uma G2, você não vai esperar que esse time seja uma DRX, que esse time seja um time muito tático, refinado, muito bonitinho, quadradinho, não vai ser. E se você tentar forçar esse time a ser assim, vai dar errado. Mas ao mesmo tempo eu não vejo sendo uma paper hacks da vida com uma loucura atrás de loucura, não acho que faz muito sentido pra essa equipe. Vejo como uma equipe que talvez tenha uma composição ou outra um pouquinho diferente, mas que vai jogar na maioria das vezes com coisas mais comuns e liberando seus jogadores pra de novo buscar microplay, buscar situações de 2v1, de 3v2, com frontos menores do mapa, ganhando espaço mais cedo, colocando mais a mira, é um time que tem essa característica em todo mundo e precisa, na minha visão, fazer isso. E aí a gente chega no último ponto realmente que é o lance do DG. Ah, mas o DG, o DG, você tinha fulano, você tinha ciclano, você tinha opções, podia contratar um cara marromeno pra depois colocar o sato e tal, não sei o que. Eu até entendo, mas eu não acredito que o DG tenha sido o problema da FURA 2023. Da mesma maneira que eu não acho que o Hit foi o problema do MBR 2023. Eu acho que só são os jogadores com muita característica individual que buscam muito mais contato e às vezes de forma errada e que tem que ser corrigido, mas que você também não pode ficar querendo que o cara jogue muito pra trás. Por isso que eu tô falando, o DGzinho, eu não acho que ele é um elemento fraco, pensando em nível individual pra Laude, pensando em bala, pensando em decisão, pensando em tudo isso. Eu só acho que o DGzinho não pode fazer a mesma coisa que ele fazia em 2023, que era muitas vezes ceder uma vantagem desnecessária, por mais que ele tenha falado no vídeo de anúncio que tenha sido o cara com o More First Kill, mas até que ponto isso foi saudável pra equipe, pro estilo de jogo da equipe. Então, que seja mais o DGzinho da Hero Base, que talvez não vai conseguir fazer as mesmas coisas, porque é óbvio, na Hero Base o nível era diferente, estava jogando Challengers e não VCT, mas que seja um cara mais parecido com isso, com esse DG, do que com o DG de 2023. Então, eu acho que vale o voto de confiança ou pelo menos o benefício da dúvida, de que é um cara que aprendeu com os seus erros e agora vai conseguir mostrar isso em um time talvez mais estruturados, com um core mais potente, jogadores que talvez individualmente tenham mais números, mais efetividade e que possam auxiliar ele também. Então, por exemplo, o Kawanzin vai fazer a dupla mais pra frente com o DG, ele tem que lembrar muitas vezes o que o Rafa de Flex fazia na Hero Base, que era realmente ser um trader muito forte e ir pra cima. Então, só não pode distoar demais. E aí fica o salve também, voltando ao ponto lá do início, do poder da amizade. se os caras perceberem que o DGzinho tá trolando pro nível do VCT, tem que puxar a orelha, tem que falar, porque ali todo mundo quer o mesmo objetivo e quer ganhar. Então tem que puxar a orelha e falar, DG, você tá trolando, não é assim que se faz, não é assim que funciona, a coisa não é desse jeito e é importante que o DG também tenha a humildade de ouvir e tentar melhorar, sem tirar a liberdade dele de ser um cara que vai definir. mais dosar um pouquinho isso pra que as coisas se encaixem aí, pelo menos, até o primeiro Masters ou o segundo Masters ou enfim, os eventos internacionais. Em geral, eu acredito que ainda é no papel o time mais forte do Brasil, muito pelo que eu falei do core, mas talvez por conta do aspas com um potencial um pouco menor do que o MIBR que tá sendo montado. Pensando que o MIBR também tá trazendo jogadores que não jogaram no Tier 1, que não jogaram no VCT ainda, não tiveram essa oportunidade e pensando que o MIBR tá mudando mais, mas também tá mudando o IGL, beleza? Mas tá mudando mais, então precisa fazer basicamente o mesmo trabalho de teorizar um sistema de jogo e entender, às vezes, descobrir um sistema de jogo que faça sentido pra própria equipe. Beleza? Comenta aqui embaixo qual é a sua expectativa em relação a essa Laude. Eu vou me manter com o pé no chão, embora esteja otimista, mas eu quero ver principalmente esses times jogando pré-temporada e eu espero que seja logo porque o ano tá acabando e a gente sabe que o ano que vem começa cedo. Então que seja logo. Tamo junto, grande abraço, é nóis, tchau. 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 Tchau.